Bom, na quarta-feira, no finalzinho da live do boletim de quarta-feira, chegou a notícia aqui de que Shin Megami Tensei 5 Vinganças tinha batido 500 mil cópias, só que a notícia da Giamasso tava 1.6 milhões, né, somando a versão anterior e a versão nova. Eu confundi com 1.6 milhões, aí depois eu falei que era 1.2 milhões, né, o pessoal tava achando que talvez fosse 1.1, aí a gente viu que era 1.2, 1 milhão, aí a gente viu que era 1.1 de acordo com a Vigicharts, e depois a própria Atlus japonesa publicou no Twitter, né, que era 1.1 antes e 500 mil agora. Então a gente vai fazer aqui a correção, né, Shin Megami Tensei 5 Vingança bateu aí 500 mil unidades em 3 dias, beleza? 500 mil unidades em 3 dias. As vendas da série Shin Megami Tensei 5 chegaram a 1.5 milhão, 1.600 milhão no mundo inteiro, né? Pra quem não lembra, Shin Megami Tensei 5 foi lançado originalmente em 2021, novembro de 2021, no mundo inteiro, né, pro Nintendo Switch, e agora em junho foi lançada a versão Vingança, que tem o Canon da Vingança, uma nova campanha aí de cerca de 80 horas, contando a mesma história sob um outro ponto de vista, né? Bom, Shin Megami Tensei 5 Vingança vendeu mais de 500 mil unidades de cópia nos 3 primeiros dias, de acordo com o anúncio da Atlus, né? As vendas combinadas do Shin Megami Tensei 5 original e o Vingança bateu aí 1.600.000 unidades. SMT foi lançado no dia 11 de novembro no Japão, 2021 e 12 no mundo inteiro, e despachou e vendeu digitalmente um total de 1 milhão de unidades até abril de 2022, né? O que mais aqui? Tem mais algumas informações pra falar? O jogo original, eu vou ver até se tem aqui no site, o jogo original ele vendeu, acho que foi 800 mil unidades em uma semana, alguma coisa assim. A versão Vingança vendeu 500 mil unidades em 3 dias, né? Então, tá um número muito bom aqui, olha só. As vendas de Shin Megami Tensei 5 ultrapassam aí 800 mil cópias e chegam... A Atlus prepara a surpresa pra títulos não anunciados, deixa eu ver aqui se eles falam exatamente o período, né? Teve um bom início, começamos com 800 mil cópias de vendas. Aqui eu não sei em quanto tempo que tá, né? Olha só, foi lançado dia 11 de novembro, essa notícia foi do dia 31 de dezembro. Então foi 800 mil cópias em cerca de um mês e três semanas, né? Pra versão original. A versão Vingança bateu 500 mil unidades em 3 dias. Ou seja, tá vendendo muito, muito, muito bem, né? Então, parece aí que Shin Megami Tensei 5 vai conseguir expandir suas vendas. Vamos ver, eu tô aguardando aí o anúncio de 2 milhões somando as duas versões, né? Ou 1 milhão só da versão Vingança, né? Eu acho que ele vai indo bem. Comparando com outros jogos da Atlus na Steam, por exemplo. Ele tava com um número muito interessante de players simultâneos, né? De pico de jogadores, essas coisas todas. E a gente vai ver mais algumas coisas no decorrer da live, né? Mas por enquanto é isso, agora eu quero saber de vocês o que vocês acham aí das vendas do Shin Megami Tensei 5 Vingança. Vocês acham que ele vai bater um novo recorde? Lembrando que o Shin Megami Tensei 5 original, ele já é o jogo mais vendido da série desde sempre, né? E agora o Shin Megami Tensei 5 Vingança, em 3 dias, vendeu 500 mil unidades. Bem, bem, bem mais rápido aí do que o original, né? A gente viu que ele demorou quase 2 meses pra vender 800 mil unidades. Então, será que essa nova versão vai bater o recorde do Vingança, do original? Que já tava aí com 1 milhão e 100 mil? Ou será que ele vai ficar pra trás e foi só o hype e o fogo de palha? Me conta a sua opinião nos comentários. Que já tá aí com a sua opinião nos comentários.